Música Lá Mengo, minha paixão Minha paixão Mengão, minha paixão Lá necessidade de ter reivindicações mais fortes que se expressem na agenda departamental Me chamo Margarita Tadeo, sou trabalhadora social E a minha ideia de estar aqui hoje é apoiar o empoderamento das mulheres locais Ver a galera toda vibrar Flamengo, minha paixão Minha paixão Mengão, minha paixão E vim porque, se bem, eu já tenho claro que não vou apoiar nenhum cargo político Porque parece que tem que apoiar todo o espaço que se abra para as mulheres Minha vida é minha paixão Maior torcida de esse mundo é a da gente Eu me chamo Lidia Pagliasso, funcionária municipal Ao frente da cozinha da mulher Minha expectativa também é fortalecerme como mulher E adquirir ferramentas para poder participar de todo este processo Que tem que ver com que as mulheres podamos empoderar e participar E que escute nossa voz Com o propósito de ampliar nosso abanico de posibilidades e oportunidades E, bueno, com, em parte, o único objetivo de fortalecer o empoderamento de todas nós En Bella União sempre somos a maioria de mulheres quando nos reunimos O sea, que não havia que fazer muitos esforços para que estuviéramos hoje Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Vai campeão Hoje o meu time entra em campo Que é o que necessitaria Bella União? Necesitaria um grupo de mulheres que se haga ouvir Que se haga ouvir porque as mulheres se fazem ouvir em Bella União Mas um grupo de mulheres em público Que este, ademais, integrado por todos os grupos Por mulheres que venham de distintos lugares Desde a academia, desde o político Pero também aquela senhora de sua casa que se quiera acercar a trabalhar Todas estão de acordo em Poner um nome a um espaço de encontro Grupo de Mujeres de Bella União Me parece que há muito por fazer E há muito consciência do trabalho E do que é o rol da mulher em espaços de tomas de decisões Eu acho que é algo que me emociona muito E me motiva muito a começar como um trabalho desde agora Uma ajuda para eu poder levar e falar com as companheiras O que se falou, o que se interpretou E uma ajuda para a representação de mulheres como estamos Como utilizamos nossos próprios recursos? Aproveitar e optimizar esses espaços para dizer Vamos a falar, se não conhecemos os direitos das mulheres Vamos a potenciar essas instâncias E vamos a falar hoje dos direitos da lei sexual reprodutiva Uma mulher no tema do poder Como que vai facilitar muitas outras coisas Inclusive para nós mesmos que não temos Eu acho que as mulheres temos que ser um pouco mais maioria E chegar a ter melhores trabalhos Que seamos mais valoradas, né? E, bom, minha expectativa é poder, desde meu lugar de mulher, aportar, né? E ser como protagonista de um cambio a nível local Em geral, as mulheres sempre ocuparam o mínimo da jerarquia, né? Não por valentia, nem por formação política, nem por nada Sempre estamos em uma situação difícil Que venimos de uma ideia que se aplicou no século passado Que era o homem que tinha que estar na rua, nos lugares de trabalho e nos lugares da política E hoje nós temos conta que as mulheres somos tão capazes de estar em todos esses lugares E acho que a participação da mulher tem que ser metade e metade Não só que o homem, como até agora foi o que, né? Ele levou adelante as políticas e como que a mulher não é capaz Se somos capazes, a mulher tem que tomar consciência disso É decidido por uma quantidade de homens que só politicamente participaram no 30% O que a mim me parece que isso não pode passar no país Assim que desde bella união eu diria E das zonas aledañas, porque está Calpica, está Comensor Que empecemos a trabalhar o 50% e o 50% de participação Em todas as instituições, em tudo o que seja possível Nada mais, né? Vai campeão Eu sou Flamengo porque sou inteligente Vermelho e preto é minha vida, é minha paixão Maior torcida desse mundo é a da gente É rubro negro na cabeça e no coração